Vou cantar uma canção que o Senhor te concedeu há algum tempo atrás. Já cantei ela um dia desse aqui, a última vez que eu estive aqui. Só que o irmão Edo não estava, né? Então hoje a criança vai ser completa, amém? E a criança vai ser completa, amém? E a criança vai ser completa, amém? Quando Jesus tem em sua vida, tu não vai mudar. E a tua ação você alcança, porque ele se transforma o inteiro de Deus. E a criança vai ser completa, amém? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.